A Comissão de Trabalho discutiu medidas para reduzir o trabalho infantil no Estado. Participantes da audiência pública defenderam mais investimentos na educação e o aumento de vagas na escola integral. O programa Jovem Aprendiz também foi lembrado como uma importante iniciativa. Além da formação profissional adequada, o programa retira os adolescentes de trabalhos precários. Especialista ainda reforçou que a exploração da mão de obra infantil traz graves danos ao desenvolvimento da criança. Psicólogos defenderam a atuação deles nas escolas e cobraram a sanção do governador de um projeto de lei aprovado na Assembleia no fim de maio. A proposição obriga o atendimento psicológico na rede pública estadual de ensino. O texto ainda inclui a assistência social. A ideia é ter apoio especializado, por exemplo, em casos de bullying, agressões físicas, uso de drogas e violência doméstica. A audiência da Comissão de Educação também celebrou 60 anos da regulamentação da profissão no Brasil. O projeto do Tribunal de Contas do Estado, que cria três cargos de assessor de recrutamento amplo e um cargo de supervisor de governança e proteção de dados, iniciou a tramitação com parecer favorável da Comissão de Justiça. A proposta ainda institui a gratificação de serviços de segurança a ser paga aos militares e aos policiais civis que estejam à disposição do TCE. O mérito do texto será analisado agora pela Comissão de Administração Pública. O mérito do texto será analisado agora pela Comissão de Educação 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 de Educação.